As relações de defesa entre o meu país, o Reino Unido e o Brasil, são de longa data. O meu conterrâneo, Arnold Cochrane, fazia parte da independência do Brasil, da criação de uma linha brasileira. Claro, então, esses são laços muito profundos e históricos, mas temos que pôr-los em dia no contexto atual. Por isso, já temos uma excelente cooperação nas áreas das Olimpíadas, por exemplo. O controle do espaço aéreo nas Olimpíadas, uma área de colaboração entre a força aérea brasileira e a força aérea de mil países. Também há questões mais profundas, eu diria. Por exemplo, a futura de guerra e cooperação de visão de países diferentes, como o Brasil e o Reino Unido, sobre os novos conceitos de guerra. Por exemplo, a guerra cibernética, que é um termo que estamos crescendo muito rapidamente em nossa cooperação. Há questões pontuais, também há questões em que o contexto do Brasil está mudando e pode nos ensinar alguma coisa. Cito o exemplo de forças de manutenção de paz, no qual o Brasil tem uma longa experiência. O meu país, o Reino Unido, está em menos nos últimos anos por causa do nosso esforço em Iraque e Afeganistão. Então, vamos reentrar neste campo, já acabamos de colocar uma força de manutenção de paz em Somália, vamos fazer no Sudáudio Sul. Então, por isso, temos que aprender do Brasil também nesta área. Uma outra área que gostava de destacar para a futura são os sistemas. Como é que se organiza os sistemas de defesa? Porque a pressão orçamentária é enorme, quer no Brasil, quer no Reino Unido. Como você pode assegurar com o seu investimento de dinheiro do contribuinte e vai mais longe na proteção e manutenção de paz? Sem questões, não, só pontual, mas sistêmica. Nisso, acho que há muita coisa para fazer. Em cima de tudo isso, é preciso também uma chapa, um teto político. Tivemos vários diálogos estratégicos entre o ministro brasileiro e o ministro britânico e espero bem reativar esta relação estratégica em 2017 também. Os Jogos Olímpicos têm uma pauta muito importante porque o grande esforço que está a ser feito pelo exército brasileiro, o esforço de segurança do Brasil no Rio. Como foi o caso em Londres. Descobrimos muita coisa em Londres sobre vários elementos dos Jogos Olímpicos. Primeiro, uma visível desvoação, por isso, por exemplo, colocando barcos de marinha em pontos estratégicos. Segundo, a presença, como vai ser no Brasil, de tropas em vários elementos chaves de infraestrutura. O fato é que as Forças Armadas oferecem um nível de apoio, de qualidade, de formação, muito em cima do normal, mas com uma escala grande. Há muito poucas organizações, quase nenhum que faz isso. Por isso, por exemplo, em 2012 era preciso pedir a ajuda das Forças Armadas no controle das pessoas entrando nos próprios estádios. Então, isso faz parte da aprendizagem e temos trocado desde Londres, em 2012, muitas vezes a experiência de Londres com o Rio. Como disse o presidente dos Jogos de Londres, nunca houve duas cidades de anfitriais tão próximas que o Rio e Londres. E desejamos o melhor para um fantástico Olimpíada Carioca 2016.